O Nenês do Nosso Mínio Venham para a roda dançar Meia branca no soquinho Ninguém sai do seu lugar A chula bate certinho No malhão bate-se o pé Estas meninas do Nenês do Minho Todas sabem como é Estas meninas do Nenês do Minho Todas sabem como é Ninguém se pode enganar Dentro ao som da concertina Se as meninas quer virar Levantem as mãos para cima Dá um jeitinho no rabo Da roda ninguém te tira E verá-se o resultado Nestas molinhas subir Meninas do Nosso Mínio Venham para a roda dançar Meia branca no soquinho Ninguém sai do seu lugar A chula bate certinho No malhão bate-se o pé Estas meninas do Minho Todas sabem como é Estas meninas do Minho Todas sabem como é No mundo não há igual Dança linda como esta O malhão de Portugal Já se dança em qualquer festa A chula é prima do Vira Por isso dançam certinho A nós já ninguém nos tira Esta beleza do Minho Meninas do Nosso Mínio Venham para a roda dançar Meia branca no soquinho Ninguém sai do seu lugar A chula bate certinho No malhão bate-se o pé Estas meninas do Minho Todas sabem como é Estas meninas do Minho Todas sabem como é Meninas do Nosso Mínio Venham para a roda dançar Meia branca no soquinho Ninguém sai do seu lugar A chula bate certinho No malhão bate-se o pé Estas meninas do Minho Todas sabem como é Estas meninas do Minho Todas sabem como é Estas meninas do Minho 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 De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alegra a gente Eu fico contente por me engorrajar De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alegra a gente Eu fico contente por me engorrajar Tenha lá mais um copinho Uma pinga de vinho e eu fico bem Se o senhor é desconfiado Eu pago adiantado lá para o mês que vem Ando de tasca em tasca E sempre a beber Não nego não Ando para frente e para trás Mas estou contente Sou um borrachão De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alegra a gente Eu fico contente por me engorrajar Venha lá mais uma caneca Eu fico contente por me engorrajar Venha lá mais uma caneca Senhor, quero mais um copo Porque este vinho é pinga a valer Bebo mais um, dois ou três Tudo o que vier não fico a beber Sou filho da cepa torta E bem criado Nas verdes matas Que põe os homens contentes E as mulheres andarem de gatas De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alegra a gente Eu fico contente por me engorrajar De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alegra a gente Eu fico contente por me engorrajar De beber, de beber eu não posso deixar De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alega a gente, eu fico contente por me emborrachar De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alega a gente, eu fico contente por me emborrachar De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alega a gente, eu fico contente por me emborrachar De beber, de beber, de beber eu não posso deixar Se o vinho é que alega a gente, eu fico contente por me emborrachar O meu represso cantou e o sol parou Para ouvir cantar Canta, passarinho, canta, afina a garganta que eu estou a gostar Canta, passarinho, canta, que a lua se espanta quando aqui chegar Canta, passarinho, canta, que a lua se espanta quando aqui chegar Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim A lua chegou, parou e o meu recanto, oh, som do luar Por entre os celulares do minho, cantar certinho sempre sem parar E a lua lá foi embora e o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim O meu repreto cantou e o sol parou para ouvir cantar Canta, passarinho, canta, que a lua se espanta quando aqui chegar Canta, passarinho, canta, que a lua se espanta quando aqui chegar Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim A lua chegou, parou e o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim A lua chegou, parou e o meu recanto, oh, som do luar Por entre os filuais do minho, cantar certinho, sempre sem parar E a lua lá foi embora, e o meu recanto, oh, minho, chora para o luar voltar E a lua lá foi embora, e o meu recanto, oh, minho, chora para o luar voltar Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim Oh, minho, oh, minho, chamas por mim Nos teus verais o meu recanto, oh, minho, quem canta que não tem fim Música Música Maria Rita anda a tirar a carta E acelera que se farta no carro da instrução O instrutor que tudo quer compor Mete o dedo ao guiador para não fugir de mão Maria Rita palpa e apita Toda a gente grita quando ela arranca A confusão ao mudar de direção Lá começa o apalpão à procura da alavanca Oh Ritinha larga a alavanca da mão E não faças confusão Vai esperar-te os apalpões Daqui a nada tens a alavanca escolada De tanto ser apalpada e acabaram-se as lições Oh Ritinha larga a alavanca da mão E não faças confusão Vai esperar-te os apalpões Daqui a nada tens a alavanca escolada De tanto ser apalpada e acabaram-se as lições Música Apalpa tudo o que encontra de lado E é sempre em lugar errado que ela mete a sua mão O instrutor que até muda de cor E ganha suor quando começam o apalpão A dona Rita fica atrapalhada E até muito acanhada Mal começam as lições O instrutor tem demanda a parar Não consegue aguentar os seus apalpões Oh Ritinha larga a alavanca da mão E não faças confusão Vai esperar-te os apalpões Daqui a nada tens a alavanca escolada De tanto ser apalpada e acabaram-se as lições Oh Ritinha larga a alavanca da mão E não faças confusão Vai esperar-te os apalpões Daqui a nada tens a alavanca escolada De tanto ser apalpada e acabaram-se as lições Música Música Oh Ritinha larga a alavanca da mão E não faças confusão Vai esperar-te os apalpões Daqui a nada tens a alavanca escolada De tanto ser apalpada e acabaram-se as lições Oh Ritinha larga a alavanca da mão E não faças confusão Vai esperar-te os apalpões Daqui a nada tens a alavanca escolada De tanto ser apalpada e acabaram-se as lições Oh Ritinha larga a alavanca da mão E não faças confusão Vai esperar-te os apalpões Daqui a nada tens a alavanca escolada De tanto ser apalpada e acabaram-se as lições Oh, Ritinha, larga a alavanca da mão E não faças confusão, vais parar com os apalpões Daqui a nada tens alavancas foladas De tanto ser apalpada e acabar nossas lições Uma portuguesa é uma beleza Todos sabem com certeza, portuguesa linda é Não há como ela, no mundo é mais bela Todos olham para ela, portuguesa linda é Uma portuguesa é uma beleza Todos sabem com certeza, portuguesa linda é Não há como ela, no mundo é mais bela Todos olham para ela, portuguesa linda é Por todo lado onde passa, é mulher com muita graça Não há ninguém como ela É a mulher portuguesa, todos sabem com certeza Neste mundo é a mais bela É a mulher com alegria, no seu rosto tem magia Por todo lado onde passa, por todo lado onde passa Não há ninguém como ela, portuguesa é a mais bela Para viver um grande amor Uma portuguesa é uma beleza Todos sabem com certeza, portuguesa linda é O Algarve até ao Minho, todas têm seu carinho Com o ar da sua graça Com o ar da sua graça Portuguesa pelo mundo, ninguém a esquece um segundo A esta mulher com graça Com o ar de namoradeira, nos açores ou na madeira Portuguesa linda é Não há ninguém como ela, no mundo é a mais bela Portuguesa linda é Uma portuguesa é uma beleza Todos sabem com certeza, portuguesa linda é Não há como ela, no mundo é a mais bela Todos olham para ela, portuguesa linda é Uma portuguesa é uma beleza Todos sabem com certeza, portuguesa linda é Não há como ela, no mundo é a mais bela Todos olham para ela, portuguesa linda é Uma portuguesa linda é É uma beleza, todos sabem com certeza, portuguesa linda é Não há como ela, no mundo é a mais bela Todos olham para ela, portuguesa linda é Uma portuguesa é uma beleza Todos sabem com certeza, portuguesa linda é Não há como ela, no mundo é a mais bela Todos olham para ela, portuguesa linda é Todos sabem com certeza, 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 portuguesa linda é É o bicho, é o bicho, o bicho não vai devorar Não tenhas medo do bicho que ele não te vai ferrar É o bicho, é o bicho, o bicho não te devorou Quem quiser dançar o bicho neste bailarito entrou É o bicho, é o bicho, o bicho não vai devorar Não tenhas medo do bicho que ele não te vai ferrar É o bicho, é o bicho, o bicho não te devorou Quem quiser dançar o bicho neste bailarito entrou Um bichinho acelerado, ai qualquer mulher tem O homem é sempre o culpado se não mata o bicho bem Quando a mulher mata o bicho, o homem fica descansado Às vezes é um capricho deixar o bicho de lado Quando o homem é o homem, pois o a mulher embrasa Se vê que o bicho tem fome, mata a fome o bicho em casa É o bicho, é o bicho, o bicho não vai devorar Não tenhas medo do bicho que ele não te vai ferrar É o bicho, é o bicho, o bicho não te devorou Quem quiser dançar o bicho neste bailarito entrou É o bicho, é o bicho, o bicho não vai devorar Não tenhas medo do bicho que ele não te vai ferrar É o bicho, é o bicho, o bicho não te devorou Quem quiser dançar o bicho neste bailarito entrou Sei de alguns que matam bicho onde muitos vão matar E às vezes cheios de lixo e lá tem de o pagar O bichinho bem lavado, o homem pode comer Mas há bichos maltratados que até se pode morrer Ouçam bem o que eu vos digo, deixem de arrastar a asa Que pode vir um amigo e pá pá o bicho de casa Que pode vir um amigo e pá pá o bicho de casa É o bicho, é o bicho, o bicho não vai devorar Não tenhas medo do bicho que ele não te vai ferrar É o bicho, é o bicho, o bicho não te devorou Quem quiser dançar o bicho neste bailarito entrou É o bicho, é o bicho, o bicho não vai devorar Não tenhas medo do bicho que ele não te vai ferrar É o bicho, é o bicho, o bicho não te devorou Quem quiser dançar o bicho neste bailarito entrou É o bicho, é o bicho, o bicho não vai demorar Não tenhas medo do bicho que ele não te vai furar É o bicho, é o bicho, o bicho não te demorou Quem quiser dançar bicho neste bailarico entrou São elas, são elas, são elas que nos consomem Mas um homem gosta delas e elas gostam do bom São elas, são elas, são elas que nos consomem Mas devemos gostar delas para elas gostar do homem São elas, são elas, são elas que nos consomem Mas um homem gosta delas e elas gostam do homem São elas, são elas, são elas que nos consomem Mas devemos gostar delas para elas gostar do homem Se tu não gostas de trocas, também não deves trocar Porque trocas são mal trocas e isso dá para separar No teu lar não quer chatice, não sejas contra a mulher E se gostas de me guises, então faça o que ela quer São elas, são elas, são elas, são elas que nos consomem A mulher é ciumenta quando ama o seu marido Se o homem não aguenta gosta cá do que eu digo Para a vida correr melhor o homem tem de ser amado Pois não há coisa pior que ver o homem ser trocado São elas, são elas, são elas, são elas que nos consomem Mas um homem gosta delas e elas gostam do homem São elas, são elas, são elas que nos consomem Mas devemos gostar delas para elas gostar do homem São elas, são elas, são elas que nos consomem Mas um homem gosta delas e elas gostam do homem São elas, são elas, são elas que nos consomem Nós devemos gostar dela, estrelas, gostar de um homem Se tu não gostas de trocas, também não deves trocar Porque trocas são mal trocas, isso dá para separar No teu lar não queixatice, não sejas contra a mulher E se gostas de meiguices, então faz o que ela quer São elas, são elas, são elas que nos consomem Mas um homem gosta delas e elas gostam de um homem São elas, são elas, são elas que nos consomem Nós devemos gostar delas para elas gostar de um homem São elas, são elas, são elas que nos consomem Mas um homem gosta delas e elas gostam de um homem São elas, são elas, são elas que nos consomem Nós devemos gostar delas para elas gostar de um homem Eu vou cantar, hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar, tiro para trás e vou-me embora Amor derrubou um minhote apaixonado Que deixou do outro lado a mulher que mais adora Eu vou cantar, hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar, tiro para trás e vou-me embora Canto a tu e canto eu Que a saudade muito dói, coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade, ai de saudade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Canto a tu e canto eu Que a saudade muito dói, coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade, ai de saudade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou cantar, hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar, virou para trás e vou-me embora Amor derrubou um minhoto apaixonado Que deixou do outro lado a mulher que mais adora Eu vou cantar, hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar, virou para trás e vou-me embora Canta tu e canto eu, que a saudade muito dói Coração pula no peito, lembra o amor que se foi Morro de saudade, ai de saudade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Canta tu e canto eu, que a saudade muito dói Coração pula no peito, lembra o amor que se foi Morro de saudade, ai de saudade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Canta tu e canto eu, que a saudade muito dói Coração pula no peito, lembra o amor que se foi Morro de saudade, ai de saudade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Canta tu e canto eu, que a saudade muito dói Coração pula no peito, lembra o amor que se foi Morro de saudade, ai de saudade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Canta tu e canto eu, que a saudade muito dói Coração pula no peito, lembra o amor que se foi Morro de saudade, ai de saudade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Canta tu e canto eu, que a saudade muito dói Coração pula no peito, lembra o amor que se foi Morro de saudade, ai de saudade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Para termimos casei, ando muito apaixonado Oh que mulher encontrei por ela no babado Chego a casa cansadinho, ela não quer que adormeça E então lá vai um beijinho, eu ali tão quietinho Faz-me cozes na cabeça Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Mas não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Eu lá peço e ela coça sete vezes por semana Não há mulher como a nossa a coçar, nunca se engana Mulher casada quer o homem dentro da cozinha Mas é o nosso dever, depois pedir para fazer Coça e gás na cabecinha Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Coça a minha cabecinha que eu adormeço sem querer Ela está tão cansadinha e eu não sei o que fazer Coça, coça meu amor, tira a minha atenção Pois não há coisa melhor que o cidadão em linhas de amor Faz tão bem ao coração Faz tão bem ao coração Hoje eu preciso encontrar minha paixão Acalmar meu coração Dar um fim nesta saudade Amor distante só faz a gente sofrer Perná a jurar padecer em busca da felicidade Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida Tem de haver uma saída para encontrar meu amor Vou beber copos com aqueles que me rodeiam Para esquecer em meu seio a mágoa da minha dor Hoje a saudade vai saber o que é paixão Tem no peito um coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de ver quem me adora E daqui só vou embora E daqui só vou embora quando encontrar o meu bem Abra a janela, deixa o peito respirar Quando ele é desprezado Quando ele é desprezado Fica abafado sem parar O bicho é bravo e a poeira não amansa Homem que é homem não cansa e deixa a poeira voar E daqui só vou embora Hoje eu preciso de encontrar minha paixão Acalmar meu coração Dar um fim nesta saudade Amor distante só faz a gente sofrer Perná a jurar padecer em busca da felicidade Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida Tem de haver uma saída Para encontrar meu amor Vou beber copos com aqueles que me rodeiam Para esquecer em meu seio a mágoa da minha dor Hoje a saudade vai saber o que é paixão Tem no peito um coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de ver quem me adora E daqui só vou embora quando encontrar o meu bem Abre a janela Deixa o peito respirar Quando ele é desprezado Fica abafado sem parar O bicho é bravo e a poeira não amansa Homem que é homem não cansa e deixa a poeira voar Música 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 Hoje eu não sei o que vai ser da minha vida Tem de haver uma saída Para encontrar meu amor Vou beber copos com aqueles que me rodeiam Para esquecer em meu seio a mágoa da minha dor Hoje a saudade vai saber o que é paixão Tem no peito um coração apaixonado por alguém Hoje eu preciso de ver quem me adora E daqui só vou embora Quando encontrar o meu bem Abre a janela Deixa o peito respirar Quando ele é desprezado Fica abafado sem parar O bicho é bravo e a poeira não amansa Homem que é homem não cansa e deixa a poeira voar Dá no teu bicho, Suzana, dá no teu bicho Dá um pulinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Suzana, ai que bichinho Pelo pretinho como o teu ninguém o tem Dá-me o teu bicho, Suzana, dá-me o teu bicho Dá um pulinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Suzana, ai que bichinho Pelo pretinho como o teu ninguém o tem Tio João tem bicho de estimação Ele é rei da criação Está cheio da bicharada É um sortulo, pode usar Se vende tudo e sem bicho peludo O homem fica sem nada Dona Suzana, mulher rica americana Comprou um bicho por semana E já vem perfumadinho O erro dela é pôr o bicho à janela Quando passam perto dela Suzana, dá-me o bichinho Dá-me o teu bicho, Suzana, dá-me o teu bicho Dá um pulinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Suzana, ai que bichinho Pelo pretinho como o teu ninguém o tem Dá-me o teu bicho, Suzana, dá-me o teu bicho Dá um pulinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Suzana, ai que bichinho Pelo pretinho como o teu ninguém o tem Tio João tem bicho de estimação Ele é rei da criação Está cheio da bicharada É um sortulo, quando já se vende tudo E sem bicho peludo o homem fica sem nada Dona Suzana, mulher rica americana Comprou um bicho por semana e já vem perfumadinho O erro dela é pôr o bicho à janela Quando passam perto dela Suzana, dá-me um bichinho Dá-me o teu bicho, Suzana, dá-me o teu bicho Dá-me o teu bolinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Suzana, ai que bichinho Pelo prontinho, como o teu ninguém o tem Dá-me o teu bicho, Suzana, dá-me o teu bicho Dá-me o teu bicho, dá-me o teu bolinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Suzana, ai que bichinho Pelo prontinho, como o teu ninguém o tem Dá-me o teu bicho, Suzana, dá-me o teu bicho Dá-me o teu bicho, dá-me o teu bolinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Suzana, ai que bichinho Pelo prontinho, como o teu ninguém o tem Dá-me o teu bicho, Susana, dá-me o teu bicho Dá-me o teu bicho, dá-me o teu bolinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Susana, ai que bichinho Pelo pretinho, como o teu ninguém o tem Dá-me o teu bicho, Susana, dá-me o teu bicho Dá-me o teu bicho, dá-me o teu bolinho e não faz mal a ninguém Ai que bichinho, Susana, ai que bichinho Pelo pretinho, como o teu ninguém o tem Dá-me o teu bicho, Suzana, dá-me o teu bicho Dá um pulinho e não faz mal a ninguém Ai, Cristinho, Suzana, ai, Cristinho Pelo pretinho como o teu ninguém o tem